A diretora em exercício do Hospital Universitário explica que ficaram prejudicados os setores de lavanderia, cozinha, esterilização e hemodiálise, que usa água tratada especialmente para o processo. Seis cirurgias eletivas não puderam ser realizadas no período da manhã. As cirurgias emergenciais foram mantidas. A escassez começou a ser percebida ontem, mas o hospital se manteve racionando o uso d'água e graças ao reservatório que armazena 900 mil litros. Até o momento, a Kazan enviou seis caminhões-pipa e deve continuar a completar o reservatório até que o fornecimento de água volte ao normal. Redução na utilização da água, medidas realmente preventivas no sentido de não zerar os nossos estoques e reduzimos também o fluxo de procedimentos que demandam um quantitativo maior de utilização de água. De acordo com o engenheiro da Kazan, responsável pelo setor operacional de água, o primeiro problema apareceu na Serrinha, bairro próximo à Universidade Federal. Uma boia impedia o fluxo da água. E hoje, um vazamento foi localizado em frente à biblioteca universitária, porque a tubulação estava rachada. De repente deve ter estourado com alguma mudança de pressão, um consumo menor agora na UFSC durante as férias, então aumenta um pouco a carga, essa rachadura abriu de vez e ela começou a ficar aparente. Ela não minava no solo, mas ela infiltrava numa galeria, o que dificultava o reconhecimento dela. O hospital universitário, que junto com os prédios vizinhos utiliza 300 mil litros de água por dia, informou que nesta tarde, quatro das seis cirurgias canceladas foram realizadas. Já a Kazan disse que solucionou o problema e que o abastecimento de água deve voltar ao normal ainda esta noite.